Seguinte, a gente estava aqui fazendo o bloco de esporte e recebendo informações sobre a Venezuela. A organização pessoal dos Estados Americanos disse que na situação atual não é possível reconhecer o resultado da eleição presidencial. É isso, Luciana Tadeu? Já o observador da votação anunciou que está se retirando do país. Luciana Tadeu está ao vivo em Caracas. É ela quem nos conta tudo isso agora, Luciana. Oi, Elisa. Bom dia novamente para você e para todos que nos acompanham. Uma notícia bastante surpreendente, impactante nesta manhã com o anúncio de que o Centro Cárter, que é o principal organismo independente que monitorava essas eleições aqui na Venezuela, estava com uma equipe de observação aqui e que observa eleições venezuelanas já há várias décadas. o Centro Cárter, a CNN Internacional, teve informações que a equipe do Centro Cárter se retira da Venezuela, cancelou a publicação do relatório que ia divulgar nesta manhã com informações sobre as eleições. vai retirar, então, a sua equipe aqui da Venezuela, uma informação realmente bem impactante. Lembrando que o enviado do presidente Lula, o assessor especial para assuntos internacionais, Celso Amorim, que está aqui na Venezuela, se reuniu no sábado justamente com integrantes dessa equipe de observação do Centro Cárter na Venezuela. Esse organismo que foi fundado pelo ex-presidente norte-americano, Jimmy Carter, para a promoção da democracia e que já acompanha as eleições aqui na Venezuela há um tempo, porém, agora está mostrando aí uma inconformidade com como o procedimento está sendo realizado aqui na Venezuela. Ontem tinha publicado um comunicado pedindo que as atas eleitorais que são impressas pelas urnas eletrônicas fossem reveladas imediatamente, porque é importante tanto para a observação de sua equipe, mas também para todos os venezuelanos e é justamente o que a oposição tem reivindicado. Desde as eleições, a oposição denuncia que não teve acesso a essas atas que são impressas pelas urnas. Ontem, finalmente, a líder opositora disse que tiveram acesso a 73% das atas eleitorais, aproximadamente, e que com esses resultados que eles têm em mãos, com essas atas que foram obtidas por seus fiscais partidários nos centros eleitorais, eles declaram que o candidato Edmundo Gonzalez é o vencedor das eleições e dizem que mesmo se Maduro obtivesse 100% dos votos nas atas que eles não têm em mãos, não seria suficiente para ultrapassar a quantidade de votos do Edmundo Gonzalez, apesar de que o resultado oficial divulgado pelo Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela é de vitória do Maduro e, inclusive, ontem, proclamou Maduro como presidente, apesar de não ter ainda publicado essas atas completas com os resultados mesa a mesa. Elisa, a Organização dos Estados Americanos, o Departamento de Observação Eleitoral, anunciou que nas atuais circunstâncias não é possível conferir, verificar o resultado das eleições na Venezuela, também está questionando esses resultados e vai haver amanhã uma reunião do Conselho Permanente da Organização dos Estados Americanos, isso foi um pedido de vários países da região para que se reúnam e discutam a situação da Venezuela.